O Superior Tribunal de Justiça vai analisar a competência delegada para execuções fiscais. A primeira sessão do STJ, por unanimidade, admitiu um incidente de assunção de competência para a delimitação da seguinte tese controvertida. Discussão sobre a subsistência do artigo 75 da Lei 13.043 de 2014, em face da atual redação do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, atrelada à necessidade de se solucionar divergência existente entre os tribunais regionais federais. Originalmente, o artigo 109 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, dizia que a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Mas a Emenda Constitucional 103 de 2019 alterou a redação do dispositivo de modo em que as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a atual redação da Constituição Federal aboliu toda e qualquer possibilidade de que a competência federal seja delegada à esfera estadual para além das hipóteses relacionadas a demandas envolvendo matéria previdenciária, determinando, com isso, a redistribuição de todas as execuções fiscais relativas a entes federais, independentemente da data do ajuizamento. Até o julgamento do IAC, a primeira sessão designou o juiz estadual para, nos processos afetados como o IAC e nos casos análogos, praticar os atos processuais e resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.